Não há necessidade de usar remédio na maioria das vezes, que a própria, você imagina 5 mil anos atrás, que não tinha remédio, como é que as pessoas viviam? E viviam bem, a sua bisavó tinha mais saúde do que a sua mãe, viviam muito bem, obrigado, porque estavam mais ligados aos hábitos da natureza, tomavam mais sol, comiam comida mais natural, quer dizer, esse trabalho é que a gente vem mostrando. E o que nós pretendemos indicar para a farmácia de manipulação são coisas que o corpo tem. Quando você toma o magnésio, o corpo tem magnésio. Quando você toma o enacetilcolina, o corpo tem enacetilcolina. Então, o corpo tem aquilo já. Quando você coloca um remédio patenteado, eu fui diretor médico da Merck-Charpen-Dom e fui vice-presidente da Novartis nos Estados Unidos durante muitos anos, então eu sei muito bem esse lado. Quando você faz um remédio patenteado, para você patentear um remédio, você tem que provar para o mundo que isso não existe no planeta Terra, senão você não consegue patente. Então, por princípio, todo remédio que você coloca na boca é um ET, é uma coisa que não existe nesse planeta. Aí, claro, se não existe, o corpo não sabe como trabalhar com ele. E começam os efeitos colaterais. Todo remédio, por melhor que ele seja, ele tem um efeito colateral. Eu tenho 37 livros publicados, 26 estão traduzidos para outros idiomas, presentes em mais de 40 países. Eu tenho um recorde do Guinness, eu sou o único autor em toda a história editorial do mundo que consegui colocar 6 dos 10 livros mais vendidos em um país simultaneamente. Eu cheguei a ter o primeiro, o segundo, o terceiro, o sétimo, o oitavo e o nono livros mais vendidos no Brasil. Eu só tinha 6 livros no mercado na época. Eu produzi 113 DVDs médicos em assuntos diferentes. A minha intenção é escrever 15 livros na área médica e eu passo para o Brasil inteiro fazendo isso que eu estou fazendo em Patinga. Eu vou de cidade em cidade, principalmente de capital em capital, ensinando grupos de 150, 200, 300 médicos a envelhecer sem a média de 150, 200 médicos por semana. Eu sou cardiologista, sou nutrólogo e venho ensinando isso. Como é que faz para poder utilizar menos remédio e mais nutrientes. As doenças todas, todo o processo de adoecimento, seja ele qual for, tem por trás um processo de desnutrição. Quando você melhora a nutrição do paciente, as doenças melhoram. O remédio, ele não cura, ele remedia. Por isso que ele chama remédio, porque ele está tratando o sintoma. Só que quando você corta o sintoma, você não cortou a doença, você cortou o sintoma da doença. A doença continua. Aí depois você vai precisar de mais um remédio, mais outro, mais outro, mais outro. A obesidade, que hoje é uma epidemia, ela é uma doença nutricional. É um erro na nutrição. Nos últimos 25 anos, cada indivíduo engordou em média 11 quilos. Você pegar um cara de 26 anos, 1,80m hoje. Pegar um indivíduo de 26 anos, 1,80m, há 25 anos atrás, o de hoje pesa 11 quilos a mais do que há 25 anos atrás. Ou seja, o mundo inteiro ficou mais gordo. E você vai ver que o consumo de açúcar aumentou também absurdamente nesse período de 25 anos. Hoje chega-se a consumir 80 quilos de açúcar por pessoa por ano. Há 30 anos atrás, se consumia 40 e poucos. Ou seja, praticamente dobrou. Então, essa ingesta de açúcar causou esse aumento. Por que essa ingesta de açúcar? Porque por volta de 1970, 80, falaram que você tinha que diminuir a gordura. Mas para diminuir a gordura, você tem que passar a comer sem gordura. Comer sem gordura ninguém aguenta, porque o alimento ficou horrível. Aí eles puseram açúcar para compensar. Aí vem diabetes, vem obesidade, vem tudo isso. E na realidade a gordura não aumenta o colesterol. Colesterol, primeiro, não é gordura. Colesterol é um álcool. E a maioria dos médicos não sabe disso. Colesterol é um álcool. E segundo, o que aumenta o colesterol não é gordura. É açúcar, é carboidrato. O colesterol é fabricado no fígado a partir de carboidrato. Então, o que aconteceu? As pessoas engordaram e ficaram com o colesterol mais alto. Agora, tem que tratar o colesterol. Aí vem o remédio para tratar o colesterol, que causa outros problemas sérios. Então, uma coisa vai complicando a outra. Se você ingerir o sal grosso, o sal de churrasco, o sal marinho não refinado, eles têm mais de 80 elementos. Se você ingere, se você põe na mesa o sal de mesa, que é aquele branquinho, aquele só tem sódio, só tem cloro. Aquele faz mal. Agora, o sal integral, não. O sal integral faz bem. Eu pego um paciente com pressão alta, dou para ele sal integral, a pressão dele baixa. Por que que baixa? Porque naquele conjunto de 80 e tantas coisas, uma delas é o mineral magnésio. E o magnésio faz baixar a pressão. Então, quem faz uso de sal integral, tem melhor saúde. Quem faz uso de cloreto de sódio, tem problemas. Quando eu comecei a praticar medicina, 42 anos atrás, que eu me tornei médico, o colesterol era 320. Era o normal. Eu só vi caindo, 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 caindo. E os problemas cardíacos continuam aí do mesmo jeito. Entendeu? O colesterol não é bandido. O colesterol é mocinho. Ele foi pego na cena do crime, exalgemaram e prenderam ele, achando que ele era o assaltante. Não, ele era o polícia, ele estava lá para prender. Quando você tem um problema qualquer no seu corpo, por um mecanismo de defesa, você aumenta o colesterol. Então, eu vou dar um exemplo. A tiroide não está funcionando direito, principalmente na mulher. A mulher tem mais problema de tiroide que o homem. Então, a mulher chega no consultor, a tiroide não está funcionando direito. Ela está sobrepesa, ela está mais pesada do que a gostaria e o colesterol dela está alto. Não adianta eu tratar o colesterol dela. Eu tenho que tratar a tiroide dela. No momento que eu tratar a tiroide, o colesterol normaliza. Não precisa tomar remédio do colesterol. Todo mundo que faz suplementação de cálcio sozinho, morre mais cedo. Média sete anos. Porque aquele cálcio que você ingere, não necessariamente vai para o osso. Ele pode ir para o coração, para a coronária, para a horta, para a válvula cardíaca e causar uma calcificação. Pode ir para o joelho. Então, ele dá uma série de problemas. Então, os estudos e mais estudos vêm mostrando que você não pode fazer suplementação de cálcio sozinho. Se você ingerir cálcio, você tem que ingerir cálcio, magnésio, boro, vitamina D3, vitamina K2, para não ter osteoporose. A osteoporose tem uma predisposição genética, sim. Mas a osteoporose, ela começa na adolescência. É a mulher que toma anticoncepcional. Entendeu? Eu sei que é difícil ficar sem um anticoncepcional. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando ela começa a tomar anticoncepcional, o osso dela já começa a ter problema. Porque aí ela não ovula mais. Por isso que o anticoncepcional se chama anovulatório. Ele não ovula, você não ovula mais. Por não ovular mais, ela não produz progesterona. E se ela não produz progesterona, o osso dela começa a ficar fraco. Já aos 15 anos de idade, quando ela começou o anticoncepcional. Aí quando chega aqui em 50, 55, 60, o osso já está fraquinho. Qualquer movimento que ela faz, quebra o osso. Aí ela pensa assim, eu caí e quebrei o fêmur. Eu falo, não. Você quebrou o fêmur e caiu. Essas pessoas que acham que caiu e quebrou o fêmur, na realidade elas quebram. Com uma torção, um movimento brusco, elas quebram o fêmur como se é sustentado pelas duas pernas. Faltou uma, você cai. Então essa é a verdade. É possível então fazer essa recomposição óssea, utilizando algum medicamento, algum alimento? Claro, claro que existe. E não precisa tomar medicamento nenhum. Você tem que fazer uma combinação de cálcio, de magnésio, de boro, de vitamina D3, de vitamina K2 e de vitamina A. Esse é o melhor medicamento que existe para a osteoporose. Na realidade, os remédios que estão no mercado para a osteoporose, depois de 4, 5 anos, o tiro sai pela culatra. Existem os alendronatos da vida, que causam inclusive necrose mandibular. Nos Estados Unidos, você vai num dentista, a primeira coisa que a gente pergunta é se você está tomando alendronato. Se você tiver, o dentista americano, não põe a mão na sua boca, porque ele sabe que vai ter problema. Então tem muita gente fraturando o osso aí, por causa do remédio da osteoporose que está tomando. O leite ajuda a repopor? Não, o leite não ajuda. Primeiro que o leite, o cálcio do leite é absorvido muito pouco. E segundo que o leite tem uma série de outras complicações. Há muita gente que tem intolerância à lactose, que é um problema sério. Muita gente tem alergia à caseína. O leite, quando é pasteurizado, há uma desnaturação das proteínas. Então não é a solução. Os brasileiros estão vivendo mais, mas ao mesmo tempo estão passando mais tempo doentes. Você fala assim, a mulher hoje com câncer de mama vive mais. Claro que ela vive mais, mas vive mais com mais tempo com câncer. Porque o diagnóstico é mais precoce. Então uma mulher que ia ficar 5 anos com câncer e ia morrer, hoje ela fica 9 anos com câncer antes de morrer. Mas o diagnóstico foi feito 4 anos antes. Então o diagnóstico ficou mais precoce. Ela fica mais tempo com câncer. Aí se fala sobre a sobrevida do câncer aumentou. Não é a sobrevida do câncer que aumentou. É o diagnóstico que foi mais prematuro. O melhor alimento que tem no mundo chama-se leite materno. Hoje na Europa, os indivíduos milionários, moribundos, morrendo na cama, pagam a gente, eles vão às maternidades e compram o leite das mulheres. O leite que sai da mama de uma mulher que acabou de dar luz, as primeiras 72 horas, chama colostro. Ele tem tudo o que tem de bom no mundo. Está ali. Inclusive o rejuvenescedor. Segundo, o segundo melhor alimento do mundo chama-se ovo. Existe um mito de que o ovo aumenta o colesterol. Isso é mentira. Ovo frito em óleo vegetal aumenta o colesterol. Batatinha frita em óleo vegetal aumenta o colesterol. Mandioquinha frita em óleo vegetal aumenta o colesterol. Tem nada a ver com o ovo, tem a ver com a fritura. O terceiro melhor alimento chama-se coco. O coco é um alimento super alimento. É um alimento funcional muito subutilizado, inclusive no Brasil. O quarto melhor alimento chama-se quinoa, que foi pela Organização Mundial de Saúde considerado o melhor cereal no mundo. O quinto melhor alimento é o azeite de oliva, puro. E o sexto é uma substância chamada curcumina, tumérico, curry. É aquela coisa, aquele pó amarelo que você compra para pôr o tempero na comida. Mas eu diria que esses são seis melhores. Na época paleolítica, há 10 mil anos atrás, nós ingeríamos muito mais ômega 3 do que ômega 6. Não mais, mas ingeríamos. Para cada dois ômega 6, nós ingeríamos um ômega 3. Hoje, se você come num McDonald's da vida, você chega a ingerir 40 para 1. Então, o ômega 6, ele causa inflamação. Então, praticamente todo mundo tem deficiência de ômega 3. Então, por isso que é recomendado ingerir mais peixe. Ou, quando você não tem interesse em peixe, fazer a suplementação com ômega 3. Mas tem que tomar muito cuidado, porque no Brasil tem muito ômega 3 adulterado. E quando ele é oxidado, é pior do que se tomasse, se não tomasse. Vitamina D3 não é vitamina, é um hormônio. É o hormônio esteroidal mais potente que existe no corpo humano. Ela advém do sol. O sol bate na sua pele, fabrica a vitamina D3, que vai para o fígado e vira uma coisa chamada calcidiol, que vai para os rins e vira uma coisa chamada calcitriol. Como ninguém mais toma sol, que é convencer a população que sol faz mal, a sua avó não está preocupada com câncer de pele, nem seu avô. O pescador lá do Nordeste, ele sai com o barco às 6 horas da manhã e volta às 6 horas da tarde. Ele faz 365 dias por ano, ele não usa nenhum protetor solar, ele está preocupado com isso. Mas convenceram você que você tem que passar o protetor solar, que você tem que fugir do sol. A conclusão, os brasileiros são deficientes em vitamina D3. 96% dos brasileiros têm vitamina D3 baixa. E a vitamina D3, ela administra, ela controla 10% da genética do ser humano. Nós temos 23 mil genes, ela controla em torno de 2 mil genes. Quando ela falta, predispõe a uma série de doenças, inclusive doenças autoimunes, como a esclerose múltipla. Então, é um problema muito sério. Então, eu digo para a pessoa, ou você toma sol, ou você faz suplementação com vitamina D3. Não tem outra saída. Felicidade é um estado de espírito. Não tem nada a ver com o seu sucesso. Você pode encontrar uma lavadeira, ganhando meio salário mínimo, cantarolando na beira do rio, lavando roupa, feliz da vida. Você pode encontrar um multibilionário que está no inferno astral dentro da sua mansão. Então, é importante a pessoa entender isso. É um estado de espírito. Agora, você obter sucesso, isso é uma lei, isso é uma regra, isso é uma disciplina, isso pode ser estudado. Lá nos Estados Unidos, 40% dos médicos são estrangeiros. Eu era um deles. Você faz uma prova, que é difícil de passar, muito difícil, chama SFMG e você valide o seu diploma lá. Eu não vejo nada errado de um médico ir para outro país. Contanto que ele passa na prova, passa na prova. Mas eu acho que isso aí é mais conversa do que barulho, do que qualquer outra coisa. Vou te falar por quê. O Brasil tem 350 mil médicos. Chegaram 400. O que é 400 médicos e 350 mil? Nada. Você entendeu? Nada. Praticamente nada. Isso é um problema. Segundo, se eles passam na prova, eu não vejo nenhum problema. E terceiro, eles estão indo para regiões onde o médico brasileiro não quer ir. Então, eu não vejo nenhum problema maior. Agora, o que não pode, ele fazer, o brasileiro que forma lá fora, ele praticar medicina aqui, ele tem que fazer uma prova. Por que o médico estrangeiro também tem que passar pela mesma prova? Só isso. E aí E aí Tchau, tchau.